Shalom, shalom, boa tarde. Seis de Chevet, 5.784, estamos no mês de Chevat e é o dia 16 de janeiro de 2024 da Era Comum. É a tarde com a Torá iniciando a nossa paraxá, a nossa aliada semana, a nossa paraxá da semana. E essa semana nós estamos com a paraxá-bu, e a paraxá-bu significa venha, falando exatamente sobre a questão de Moshe junto ao paró. Então, Deus está chamando Moshe para vir estar junto com o paró. Venha ao faraó. Então, nós vamos ver os detalhes desse convite que Deus faz a Moshe, né? Venha. Estamos no terceiro dia da semana, que é o terceiro dia para o Shabat, e então nós estamos sempre em conexão com o Shabat. O primeiro dia para o Shabat, o segundo dia para o Shabat, etc. É assim que nós vamos mantendo a conexão com o sagrado dia do Shabat, sem perder de vista que durante os seis dias comuns, nós temos um dia que está acima de todos os seis dias, que é o sagrado dia do Shabat. Então, a gente vai se preparando, né? De forma espiritual, de forma com mentalidade divina, né? Vamos nos preparando para o sagrado dia do Shabat. Então, hoje é o terceiro dia para o Shabat. A nossa aliada de hoje, ela está no capítulo 10 de Shemote, a partir do versículo 1, nós vamos até o capítulo 11, o verso 3, onde nós temos hoje as três últimas pragas que vão se abater sobre o Egito, ok? Então, nós temos aí. E nós vamos ter também uma palavra do nosso Reb Menar Remenio, que nos fala sobre o desejo do poder, né? Bem como também no que é demasiado tarde e a futura redenção. Cada paraxá, ela traz para nós realmente ensinamentos profundos, elevadíssimos, né? À medida que vamos progredindo nos nossos estudos, nós vamos compreendendo cada vez mais, de forma mais ampla, né? A vontade do Eterno para as nossas vidas, para a nossa jornada monoteísta, no nosso dia a dia. Então, nós vamos ver hoje a oitava, a nona e a décima praga, né? A praga dos gafanhotos é a oitava, a escuridão é a nona e a morte dos primogênitos é a décima praga, que nós vamos começar a ver a introdução dessa praga hoje. E aí, no próximo encontro nosso, na quinta-feira, nós estaremos concluindo a décima praga, a praga dos primogênitos, né? E nós vamos ver as sequências dessa décima praga aí, os fatos em si. Então, amados, a nossa paraxá, é, bo, ela traz para nós, né? É, o seu significado venha, então Deus disse a moche, bo, ao paraó, né? Ao faraó. É, mas a paraxá, ela fala para nós nesse sentido, né? É, os judeus derrotam o Egito e é conhecido como venha ao faraó, uma declaração que expressa o poder do faraó e do Egito. As sete primeiras pragas já demonstravam realmente que o Egito estava enfadado ao fracasso, que o Egito seria totalmente vencido, derrotado e já estava nesses pés, né? E agora teria apenas as três últimas pragas. Então, a certeza da derrota do Egito e do poder do Egito e do faraó eram nítidas. Mas chegamos a essa paraxá, bo, que é a décima quinta porção do novo ciclo dos estudos de Torá, 5.784, e dentro do livro de Êxodo, Shemote, é a terceira porção. Então, chega nesse momento, Deus está dizendo exatamente para Moshé, né? Bo, venha ao faraó. Então, era uma forma, aparentemente, de realmente reconhecer o poder do faraó e o próprio poder do Egito, né? E Deus está dizendo essa questão, venha, né? O que significa isso? Então, segundo os nossos comentaristas, entre eles o próprio Menar Remendel, o nosso Rebbe, bem como o Murashi e outros comentaristas, então nos fala que aqui nós temos uma lição. Algumas pessoas pensam que para resolver os problemas de suas vidas, pessoais, religiosas, espirituais, profissionais, familiares, etc. e tal, acha que para resolver essas situações, basta apenas praticar o bem, praticar o bem, praticar o bem, praticar o bem. Mas, né, os nossos mestres dizem que a verdade é que além de fazer mais e mais bem, né, coisas boas, praticar atos de justiça, bondade, etc. Uma pessoa também tem de erradicar o mal. Então, não é só uma questão de fazer o bem, precisa erradicar, ou seja, precisa exterminar o mal, eliminar o mal. E não somente tirar o mal em geral, mas ele deve ser esmagado em sua raiz, para que não volte a crescer. Então, esse é o objetivo de Deus sobre a questão de vencer o mal. Não é apenas praticar o bem, mas é erradicar o mal. É eliminar o mal completamente. Para que ele não se levante novamente. Para que ele não se manifeste novamente. Então, o mal precisa ser erradicado. E nós temos que ter isso em mente. Dessa forma, né, nós temos aí exatamente a questão. O mal precisa ser extirpado. Extirpar o mal é erradicar o mal. Não é só fazer o bem. Precisa erradicar o mal. Dentro desse aspecto, traçando um paralelo aqui, é o que exatamente está acontecendo com a guerra de Israel contra o terrorismo. Então, a guerra de Israel contra o Hamas e todo e qualquer grupo terrorista é para erradicar o mal. É para extirpar o mal. E na faixa de Gaza, né, realmente Israel está conseguindo. E vai conseguir completar a sua tarefa e erradicar o mal da faixa de Gaza. Os terroristas da faixa de Gaza. Para que eles não se levantem novamente. E não tenha poderes novamente de usar cidadãos civis e crianças e mulheres como escudo humano. que é o que eles sabem fazer muito bem. Como é uma prática, né, que sabe que o exército de Israel é um exército moral, ético e espiritual. Tanto é que, no fronte, nós temos lá, junto com as forças de defesa de Israel, nós temos Rabinos, Torá, temos o Talit, o manto de oração. Há momentos de prece, momentos na parte da manhã e à noite, fazer a declaração do Shemá. Shemá Israel, Hashem Eloheino, Hashem Errade, né, ou escuta, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um, né. Então, é isso que acontece. Com referência aos dados estatísticos, né, que vem de Gaza, do chamado, da chamada Secretaria da Saúde, que vem da faixa de Gaza, dizendo que Israel matou mais de duas mil crianças, que matou não sei quantos outros milhares e companhia limitada, né, de cidadãos civis. Esses dados são totalmente duvidosos, porque quem domina a faixa de Gaza, e quem domina o Secretariado de Saúde, são os próprios terroristas. E desde quando o terrorista fala a verdade? Desde quando o perverso fala a verdade? Nunca fala a verdade. Entendeu? Então, por isso, esses dados, eles são contraditórios, né. E mais uma vez, um monoteísta, um verdadeiro monoteísta, ele não apoia, realmente, qualquer grupo terrorista. Um verdadeiro monoteísta, ele jamais vai comparar Israel com um grupo terrorista. Quem se diz, né, monoteísta, e compara Israel ao grupo terrorista Hamas, é um mentiroso de mão cheia. Certo? Assim como também, um verdadeiro monoteísta, ele não defende um governo de esquerda. Por quê? Porque o governo de esquerda é a favor dos terroristas. E, infelizmente, o nosso presidente declarou, realmente, apoio ao grupo terrorista, e declarou guerra política contra o Estado de Israel, junto com a África do Sul e outros países ditatoriais, de ditadores, que não existe direitos humanos nos seus países, se aliou aos tais, para exercer uma guerra política contra Israel. Então, um verdadeiro monoteísta não faz parte desse time, mesmo dentro da política. Ok? Certo? Então, vejo bem, amados, que desde o dia 7 de outubro, quando aconteceu aqueles atos horríveis, cruéis, traiçoeiros, assassinatos, estupros, decapitação de crianças e bebês, bebês sendo assados em forno, na frente dos pais. E por aí afora vai a multidão de crueldades, bem como com aqueles que foram sequestrados, as crueldades, as torturas, os estupros, os assassinatos, que têm feito contra os que foram sequestrados. Quem tem quebrado todas as regras é o grupo terrorista Hamas, que não respeita nenhuma lei internacional. Aliás, eles não têm nem moral, porque vai defender, vai obedecer alguma lei internacional. Entendeu? Então, por aí afora vai. Desde o dia 7 de outubro, quando aconteceu esses atos terríveis, mais de 9 mil foguetes foram lançados de Gaza contra Israel. Do Líbano, mais de 2 mil foguetes foram lançados contra Israel. E da Síria, mais de 30 foguetes foram lançados contra Israel. Dentro das forças de defesa de Israel já constam 522 mortos, que as suas memórias sejam eternas e honradas. Daqueles que estão na frente de batalha das forças de defesa de Israel, há, no momento, segundo os últimos dados fornecidos ontem, existem 45 mil reservistas que continuam servindo as forças de defesa de Israel, mesmo depois de terem sido dispensados. Certo? Então, continuam no fronte ali até que o mal seja erradicado e breve estar para ser erradicado sem sombra de dúvidas. Ok? Ok? Muitos terroristas já sucumbiram e milhares de terroristas se entregaram às forças de defesa de Israel e foram e estão sendo encaminhados aos presídios israelenses. Segundo os dados de ontem, mais de 20 mil terroristas foram presos porque se entregaram às forças de defesa de Israel. Então, nós precisamos continuar fazendo as nossas preças em favor de Israel e das forças de defesa de Israel, principalmente com a excitação dos salmos, porque a guerra contra o terrorismo ainda está realmente em ação. e ainda tem o grupo terrorista do lado norte de Israel, o Hezbollah, tem ali do lado da Cisjordane, da Síria, Luíses e outros grupos terroristas, bem como também lá do Iêmen, os Otis, também outros grupos terroristas que estão aí procurando fazer com que Israel seja extinto do mapa. E graças a Deus isso não acontecerá. Então, que continuemos as nossas preças em favor. Então, por isso aqui, a lição que começa a ficar patente para nós no início da nossa paraxá da semana, Bo, é que quando Deus chama Moshe para ir ao faraó e ao palácio do faraó, Bo, venha ao faraó. Então, Deus está dizendo não basta apenas praticar o bem, é preciso erradicar o mal. O mal sim que precisa ser extirpado. E o mal, ele tem data de validade. Todo grupo terrorista tem data de validade. Todos os líderes dos grupos terroristas têm data de validade. O mal, o perverso, tem data de validade. E quando chega a bater no seu teto da validade, vai para a vala sem sombra de dúvidas. Então, por isso, como disse Hashem a Avraham, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarem. E em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Está falando famílias, né? As famílias do bem são abençoadas através de Avraham, através da sua descendência, o povo judeu. Então, hoje, mesmo com toda a corrupção, com todas as crueldades que estão acontecendo ainda, praticamente nos quatro cantos do planeta, ainda a humanidade desfruta de uma boa parcela realmente de vida, de alimentação, água, etc. Porque ainda o povo judeu está vivo e presente entre as nações. Am Israel, Am Israel, ou seja, o povo de Israel vive. Ok? Então, as nações estão realmente em turbulências porque o povo judeu está em turbulência por causa dos terroristas. Assim que foi estabelecida a paz em Israel, as nações começarão a ter mais paz também. Ok? Então, pode procurar e pesquisar na história. Quando Israel estava sendo perseguido, estava sendo morto, estava em guerra, etc. O mundo também entrava em parafuso. Então, por isso que está escrito em Salmos, Orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz que haja dentro dos teus muros. Orai realmente pelo povo judeu para que haja paz. Porque na sua paz tereis paz. Essa é a realidade dos fatos. Então, por isso, Deus está dizendo para Moshé que foi ordenado procurar o mal do Egito até a sua raiz. E então que a esmagasse e humilhasse ao extremo. E só nesse caso o êxodo iria acontecer. Então, nesse aspecto significa que o mal ele será, ele é, já foi, é, e será sempre erradicado até as suas raízes. e plenamente o mal será totalmente estipado da face da terra com a revelação do Jusso Mashiach, que há de acontecer a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, amém, vem, amém. E aí, com o reinado de Mashiach, então realmente ele lutará as guerras em Deus e vai extirpar da face da terra o perverso e o mal. E será estabelecido realmente o reino de Shalom, o reino da paz, da vida, da saúde, da amizade, da família, da boa convivência, né, onde não haverá nem fome, nem sede, nem doenças, nem morte, etc e tal, com a revelação do Jusso Mashiach para o reinado de Mashiach, em que toda a terra se enchará plenamente do conhecimento de Deus, ok? Então esses são os dias de Mashiach, onde 100% plenamente o mal será erradicado, mas, enquanto não acontece isso, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus disse a Moshe, para erradicar o mal, nós não podemos aceitar o mal, por isso que é impossível um verdadeiro monoteísta estar realmente apoiando partidos de esquerda e países de esquerda onde não há direitos humanos e há só ditadores, não tem como, é totalmente contra as sagradas letras, as sagradas escrituras, então essa é uma realidade, quer você goste ou não, mas essa é a realidade, entendeu? Por quê? porque realmente a esquerda, como diz a própria Kabbalah, representa o mal, né? É tudo contrário à vontade de Deus, é tudo contrário à vontade divina, como um monoteísta pode apoiar as pautas de esquerda? A começar pelo aborto, por exemplo, a começar pelo detalhe, homem não é homem, mulher não é mulher, menino não é menino, menina não é menina, pelas ideologias de gênero e por aí afora vai. Como pode um monoteísta verdadeiro falar que apoia esses partidos de esquerda que defendem todas essas coisas? O mal tem que ser erradicado, se você não erradica o mal, o mal vai crescer em você e você vai virar essa bagaça aí, entendeu? No nosso dia a dia isso significa que uma pessoa deve tentar identificar em si mesmo o seu desejo primário que queima o seu coração, a raiz do seu mal pessoal, a inclinação para o mal, a inclinação do Yetzir Hara, a inclinação do mal, e lançar um ataque contra esse desejo com força total. Quando ele tiver, quando ele tiver sucesso nesta missão, ele verá então que suas outras lutas pessoais seguirão o mesmo caminho sem esforço, erradicar o mal. Então a começar em cada um de nós, nós precisamos erradicar o mal. Depois que nós erradicamos o mal em nós, então aí nós vamos para as demais lutas, erradicando o mal aqui e ali e acolá. E aí nós vamos de fato transformando o mundo para ser a moradia de Deus. isso está ao nosso alcance, senão Deus não nos pediria tal coisa para transformar o mundo para ser a sua moradia. E nem nos teria chamado para sermos sócios dele no seu projeto. Entendeu? Baruatado na ilumina, médio e raúl, enxerra, cunhado e divano. As dez pragas que nós temos no capítulo sete, a partir do versículo quatorze, até o capítulo onze, onde nós temos aí a questão das dez pragas, né? Então, um resumo sobre essas pragas, antes de nós entrarmos com mais detalhe, nas três últimas, a oitava, a nona e a décima praga. Então, o princípio que Deus determinou era que o Egito saberá que eu sou Deus. Esse era realmente o projeto de Deus. O Egito, desde o faraó até o seu cidadão mais comum, saberá que eu sou Deus. Então, por isso, a Parashabu diz a Moxê, Deus dizendo a Moxê, venha ao faraó, venha no cerne, no centro do poder do Egito, que é o faraó. É aqui que precisa ser vencido o poder do faraó e o poder do Egito. É o faraó que precisa ser o primeiro a dar o grito de socorro. É o faraó que precisa ser o primeiro realmente a dizer que o Deus dos hebreus, só ele é Deus. E reconhecer que somente o verdadeiro poder está no Deus dos hebreus. As cinco primeiras pragas, você pode ver aí nesse texto todo, que as cinco primeiras pragas fala que o faraó endureceu seu coração. Então, as cinco primeiras pragas, Deus deu total liberdade para o faraó para ele poder decidir o que escolher, o bem ou o mal. ou a direita ou a esquerda. Deus deu total liberdade ao faraó para escolher. Mas as cinco primeiras pragas está escrito e o faraó endureceu o seu coração. Ele escolheu o lado dele. Ele escolheu o que seguir. Ser contra Deus e o povo de Deus. e depois as outras nós temos aí a expressão e Deus endureceu o coração do faraó. É porque quando nos cinco primeiras pragas o faraó ele decide por livre e espontânea vontade, por livre escolha, não reconhecer o Deus dos hebreus, não deixar o povo sair para servir a Deus. Ele decidiu endurecer o seu coração e não atender aos apelos de Moshe e a Haram. Para as outras cinco pragas quando fala Deus endureceu o seu coração é apenas Deus deu livre curso à vontade do próprio faraó de endurecer o seu coração. Simplesmente isso. então vejam bem que além de castigar os egípcios cada praga trouxe ao Egito mais consciência de Deus no espírito de cada versículo e de cada praga que chegou ao Egito. Uma breve sinopse de como esse objetivo foi alcançado por cada uma das pragas de acordo com o Rashi e o Torat Menarhem ou seja os comentários do nosso web e os comentários de Iraxe então eu vou trazer para vocês uma sinopse quer dizer um resuminho mesmo das dez pragas e o efeito então o primeiro o cajado de Ararão engole os cajados dos feiticeiros dos egípcios dos feiticeiros egípcios o efeito o faroó recebe a mensagem de que a soberania que estava representado pelo cajado de Arão a soberania de Deus é mais poderosa que a dele esse foi o efeito do milagre do cajado de Ararão o Nilo se transforma em sangue o efeito é a deidade do Egito o rio Nilo é atacada em sua totalidade não havia uma única gota do rio Nilo que não fosse sangue então estava mostrando o poder de Deus e não o poder do faraó e dos seus deuses outra nós temos aí a infestação de rãs que é a segunda praga a deidade do Egito o Nilo é uma fonte de destruição para todo o Egito porque as rãs vieram do Egito aliás do Nilo então a fonte das bênçãos do Nilo aliás as fontes das bênçãos para o Egito e os egípcios era o rio Nilo então do próprio rio Nilo veio exatamente o que? a destruição o sangue e depois as rãs a terceira praga piolhos os feiticeiros egípcios são incapazes de repetir o milagre eles admitem que foi o dedo de Deus o Deus dos hebreus então consciência de Deus em cada praga sendo uma realidade para os egípcios e para o faraó quarta praga a mistura de animais que são a epidemia das bestas selvagens as feras selvagens animais nocivos cobras escorpiões etc enviada sobre o Egito o efeito é o Egito é lançado a destruição sem precedentes nada pôde deter a praga das feras selvagens a morte por peste o efeito o gado dos egípcios que temem a Deus é salvo ou seja essa praga aqui aqueles que ouviram o recado de Moshe eles tiraram os seus animais do campo e guardaram debaixo de coberturas porque a praga era todo animal que estivesse exposto ao relento seriam mortos por uma peste então aqueles que realmente ouviram o recado de Moshe e temeram o Deus de Moshe eles recolheram seus gados debaixo de coberturas aqueles que não recolheram todos morreram sexta praga homens e animais infestados de furúnculos o efeito os feiticeiros egípcios são totalmente humilhados e sentem-se envergonhados de aparecer diante do faraó porque eles estavam com furúnculos estavam infestados de furúnculos e eles não atenderam o chamado do faraó por causa disso então os feiticeiros viram não somente que é o dedo de Deus mas é que realmente é a ação divina no Egito sétima praga granizo mata homens e animais o efeito a precisão de Deus foi demonstrada pela hora exata em que a praga começou ou seja essa praga aqui Moisés fez um risco na parede e disse na hora que o sol bater aqui a praga começa então esse risco significava que não tinha como os feiticeiros e os sábios do povo egípcio alterar o horário porque eles não tinham como deter o sol e o risco que foi feito na parede era o risco de Moshe eles não podiam alterar o risco também porque aí seria caracterizado a fraude e então eles seriam facilmente descobertos então novamente nós temos aí a ação de Deus na história depois a oitava praga gafanhotos destroem a vegetação do Egito o seu efeito o coração do faraó é endurecido apesar de sua vontade em conceder liberdade fazendo assim escárnio do Egito né então o faraó viu que era a mão de Deus mas mesmo assim ele decidiu endurecer ainda mais o seu coração a nona praga a escuridão os judeus são capazes de extrair tesouros dos egípcios né então a praga da escuridão todo o povo egípcio ficava na escuridão nas trevas e o povo judeu andava em luz aonde eles fossem tinha luz pra eles poderem ir e vir tranquilamente né então eles extraíram os ouros dos tesouros né do Egito por quê? porque quando eles estavam na praga da escuridão das trevas né eles tinham liberdade de ir e vir então eles entraram nas casas dos egípcios e eles descobriram onde estava escondido os tesouros as pedras preciosas as roupas mais ricas mais de maior elite né de maior gafe né no sentido de roupas realmente muito 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 boas né então eles sabiam onde que estava tudo eles não pegaram nada mas eles descobriram onde estavam enterrados os tesouros aonde que nas paredes estavam escondidos os tesouros viram lá onde estava escondido nos baús as roupas riquíssimas e por aí afora vai né onde saíram do Egito riquíssimos e a décima praga morte dos primogênitos né o efeito é os judeus são mandados embora do Egito finalmente né o povo o faraó e o povo egípcio reconhece com todas as letras que só o deus dos hebreus é de fato o único e o verdadeiro deus ok então é vamos para as três pragas aqui para que nós possamos conhecer mais detalhes sobre as três últimas pragas então a oitava praga foi a praga do gafanhoto né então os gafanhotos eles forraram o chão de tal forma que ninguém podia ver o solo os gafanhotos investiram de tal forma em todas as plantações que não dava para ver nenhum tipo de plantação então aquilo que não foi destruído pela praga do graniz agora os gafanhotos vieram para eliminar completamente tudo e por isso os egípcios gritaram né nós vamos morrer de fome não vai ficar nada não está ficando nada porque os gafanhotos estão comendo tudo né então é a praga dos gafanhotos foi exatamente uma mais um castigo porque o farol endureceu seu coração e não deixou o povo partir aqui nessa praga antes dessa praga o farol disse que Moxê poderia ir com os homens as mulheres mas as crianças tinham que ficar e Moxê falou não nós vamos com tudo homens mulheres crianças e todo o nosso gado e aí o farol então realmente endureceu seu coração mais ainda né e então ele proibiu que não saísse ninguém da terra do Egito né então dessa forma veio um vento forte né e dessa forma trouxe os gafanhotos para o Egito né então aquilo que não foi destruído pelo graniz agora o gafanhoto iria acabar definitivamente o farol então depois disso daí ele vê e realmente os seus sábios conselheiros e companhia limitada né grita para o farol ó vamos morrer de fome porque a praga do gafanhoto está acabando com tudo o que sobrou do graniz agora os gafanhotos estão acabando então o farol manda chamar Moshe né e ele fala para fazer a prece ao seu Deus para que a praga parasse né Moshe então saiu do palácio rezou e Deus soprou então um outro vento e levou os gafanhotos embora para fora do Egito imediatamente a isso o farol endureceu novamente o seu coração mudou de opinião né e não libertou o Benem Israel os filhos de Israel e aí nós vamos para a nona praga a praga das trevas né então o farol não desfrutou por muito tempo o alívio da praga dos gafanhotos e Deus disse a Moshe estende sua mão para o céu e a escuridão descerá sobre o Egito e Moshe obedeceu e a escuridão começou a descer sobre a terra como um pesado manto negro né sobre o Egito o dia se tornou mais escuro que a própria noite e a noite se fez ainda mais escura os egípcios já não podiam reconhecer as silhuetas das pessoas não podiam enxergar mais nada pela frente tudo estava envolto na mais absoluta escuridão e de nada servia acender velas ou tochas pois as trevas eram tão intensas que consumiam as tochas eles não conseguiam acender as tochas porque a própria escuridão apagavam as tochas dominavam as tochas e não havia luz em hipótese nenhuma com três dias de escuridão a praga imperava e Deus fez com que a nuvem negra ficasse tão espessa que os egípcios não podiam mover-se ou seja depois de três dias dessa intensa praga da escuridão Deus ele atemorizou ainda mais o povo judeu fazendo com que as trevas se tornassem tão densas que no momento que começa no final do terceiro dia início do quarto dia Deus envia uma densa escuridão de tal forma que todos os egípcios ficam congelados pela própria escuridão na posição que se encontrava no momento que veio depois do terceiro dia essas espessas nuvens de escuridão fazendo com que ficassem congelados concretados ou coisas semelhantes na posição que eles estavam quem estava em pé a escuridão foi tão densa como essas espumas modernas que fazem por aí que conforme ejeta já preenche os espaços etc e tal então quem estava em pé já ficou ali daquela forma mesmo em pé quem estava sentado ficou sentado quem estava deitado ficou deitado porque não conseguiam se locomover devido a sua densidade não podiam mexer sequer um dedo ficaram totalmente como que congelados enquanto que o povo de Deus continuava movendo-se livremente de lá para cá ok então os judeus tinham liberdade e descobriram onde estavam os tesouros para que quando chegasse o momento de partir eles iriam pedir aos egípcios ouro prata pedras preciosas as roupas chiques etc e tal e eles ao negarem não nós não temos isso então eles falaram não vocês tem porque em tal lugar da sua casa em tal cômodo em tal móvel tem lá escondido tal coisa olha no fundo do seu quintal está enterrado lá o ouro a prata as pedras preciosas na parede tem um fundo falso aí e está escondido ali outros tesouros etc e tal então fundo falso de parede não é nenhuma novidade que os corruptos usam para esconder o fruto da sua corrupção ela é uma realidade antiga então por aí afora vai então assim que sucedeu algo sucedeu além disto algo surpreendente aconteceu também nessa praga da escuridão segundo os nossos sábios havia também muitos judeus que não acreditavam que Moshe tinha conversado com Deus e que Deus tinha conversado com Moshe havia muitos judeus que não aceitavam realmente como que fala não aceitavam a liderança de Moshe e Arão e outro detalhe que piorou a situação deles eles não queriam sair do Egito em hipótese nenhuma então dessa forma Deus castigou com a praga da escuridão onde eles vieram morrer então na praga da escuridão esses tipos de judeus que não queriam sair não queriam ir para a terra prometida então eles perderam o mérito da redenção e ao perderem o mérito da redenção certo então não tinha mais sentido viver deles então aí nesse sentido a vida deles foram tiradas e aí dessa forma então eles morreram e como se tratava da praga da escuridão e os egípcios não conseguiam enxergar absolutamente nada eles não viram esses judeus morrendo então eles não poderiam dizer que os judeus estavam sendo castigados também com a praga da escuridão porque eles não entenderiam essa questão que eles perderam o mérito da redenção ok então essa foi a praga da escuridão ou das das trevas quando terminou a praga da escuridão o faraó voltou a chamar Moshe e Arão e disse-lhes dessa vez estou disposto a deixar todos saírem homens mulheres e crianças porém devem deixar as ovelhas e o gado para trás nós precisamos deles ou seja a praga da escuridão ela foi ela teve os seus teve os seus sete dias de intensa escuridão quando termina a praga então volta-se a normalidade o faraó manda chamar Moshe e diz ó eu resolvi que você pode levar os homens as mulheres as crianças mas o gado não aí Moshe disse para o faraó ela falou não nós precisamos de tudo Deus nos pedirá sacrifício se nós formos sem os animais que sacrifício nós vamos fazer Deus não aceita sacrifício humano precisamos dos animais porque é o único tipo de sacrifício né de animais que ele aceita além disso tem os sacrifícios da farinha tem os sacrifícios do fruto dos lábios como diz Oseias né então nós precisamos levar os animais também e aí então a reação do faraó foi como um estérico gritou 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 e disse fora daqui se tiverem a ousadia de pisar no palácio novamente matá-los em e então Moshe respondeu não regressarei perante ti faço agora um aviso sobre a última praga de Deus ele próprio descerá ao Egito no meio da noite e matará todos os egípcios que forem os filhos mais velhos os primogênitos depois dessa praga você e sua corte virão a mim e suplicarão para irmos embora e aí né nós temos que o texto fala e Moshe partiu anteriormente nós vimos aí que o faraó deu as costas a Moshe e Arão né e se recolheu no seu cômodo né agora aqui não agora aqui é Moshe e simplesmente vira as costas ao faraó chegou o momento de erradicar o mal e não se pode ter piedade o mal tem que ser erradicado extinto ok então esse é o preparativo para a praga da morte dos primogênitos né a morte dos primogênitos nós vamos entrar em detalhes na próxima quinta-feira no nosso encontro que temos a tarde com a Torá todas as terças e quintas-feiras e aos sábados ok então na quinta-feira nós vamos entrar nos detalhes da praga da morte dos primogênitos ok a primeira mitzvah que Deus concede ao povo judeu antes do êxodo antes da partida do Egito né o juízo do Beitidim o grande tribunal composto por 71 sábios né conhecido como Suprema Corte nos dias atuais sempre deve fixar o começo do novo mês judaico antes que a nova praga começasse Deus ordenou a Moshe e a Haron né antes da praga da morte dos primogênitos que ensinasse o povo de Israel a primeira mitzvah ou o primeiro preceito Moshe e Haron ensinaram então aos judeus a mitzvah de Rosh Chodesh né o primeiro dia do mês assim que os judeus estiverem estabelecidos em Eretes Israel o Beitidim determinaria todos os meses qual dia seria Rosh Chodesh o novo mês o cabeça de mês e o primeiro dia do novo mês judaico como o tribunal decidiria quando começar o novo mês todos os meses a lua cresce e se contrai no princípio do mês a lua é pequena então cresce até assemelhar-se a uma banana até a metade do mês está cheia e redonda como uma laranja logo começa a contrair-se novamente volta a diminuir mais e mais até desaparecer no fim do mês no próximo mês volta a aparecer então todo judeu que visse a pequena lua nova no começo do novo mês deveria apresentar-se ao Beitidim ali informava vi a lua nova no céu então os juízes aguardavam mais um pouco para que outro judeu chegasse e dissesse a mesma coisa porque porque a palavra dita por duas testemunhas tem credibilidade e afirmasse o mesmo logo formulavam as testemunhas numerosas perguntas para assegurar-se de que diziam a verdade se os juízes se sentissem satisfeitos declaravam publicamente hoje é Rosh Hodesh o começo do novo mês hoje em dia através do nosso calendário já determinamos o início do novo mês durante o ano inteiro porém quando o Mashiach chegar e começar a governar como rei os juízes do Beitidim voltarão a estabelecer cada Rosh Hodesh segundo as testemunhas que viram que vierem a ver a nova lua ou a lua nova nos seus dias e que sejam brevemente com a revelação do justo Mashiach para qualquer momento mesmo amém re amém ok o nosso Lebe Minar Remende ele nos fala sobre essas três últimas pragas dizendo nunca é tarde demais né então se você recusa deixar meu povo sair amanhã tereis gafanhotos para o seu território então nosso Lebe Menar Remende diz que o fato de avisar o faraó que seria castigado por desobedecer as exigências de Moshe significa que a porta para o arrependimento ainda estava aberta é verdade que Deus tinha endurecido o coração do faraó transformando-o numa pessoa obstinada mas isso só significava que era mais difícil para ele se arrepender se o faraó tivesse reunido forças interior suficiente para obedecer a sua consciência teria deixado os judeus saírem do Egito e assim ele poderia ter poupado a si mesmo e a todo o seu país da ruína iminente que os atingiu as lições para nós são as seguintes primeiro não importa quão distanciados possamos sentir que estamos de Deus e até mesmo quando parece que ele fechou as portas para nós nada pode impedir nosso esforço sincero para retornarmos a Deus este aparente distanciamento existe unicamente para nos inspirar e tomar uma resolução mais profunda e poderosa e segundo por mais longe que uma pessoa possa estar de Deus nunca deve perder a esperança de se aproximar dele com amor e amizade verdadeiros podemos encorajá-la a corrigir a sua trajetória e com a ajuda de Deus deve ele voltará ao seu verdadeiro e divino eu interior ou seja amados aqui nessa palavra do nosso leve nunca é demasiado tarde significa que até chuvar o arrependimento o retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento nunca é tarde demais basta a pessoa reunir forças para fazer até chuvar isso daí depende de cada um sobre a questão da futura redenção dentro desse ângulo aqui das três últimas pragas Deus disse a Moshe estenda sua mão aos céus e haverá escuridão sobre a terra do Egito sobre a futura redenção o nosso leve menar remendo diz Deus não forçou os judeus que não quiserem que não queriam abandonar o Egito a sair de lá ao escolher permanecer ali suas vidas perderam todo o sentido e terminaram o sentido espiritual da sua existência pois eles rejeitaram assim a sua missão divina e acabaram morrendo também fisicamente na praga da escuridão por outro lado na futura redenção segundo o nosso leve até mesmo aqueles judeus que conscientemente não desejarem ser redimidos serão resgatados do exílio isso é porque a partir do momento que deus nos entregou a sua torá ele conectou a nossa essência com a sua tornando impossível nos opormos de alguma maneira a nossa conexão com ele diz o nosso leve ok então ele está dizendo aqui que depois da da outorga da torá a alma do judeu ela está intrinsecamente entrelaçada com a de deus por mais que ele possa rejeitar a redenção mesmo assim nos dias de machia na futura redenção ele terá realmente a oportunidade de ser resgatado do seu exílio e poderá realmente convergir para deus de forma perfeita junto a deus sem dúvida podemos demonstrar exteriormente que nos opomos a nossa conexão com deus mas tudo isso seria apenas um ato superficial mais cedo ou mais tarde nossa essência interior a nossa centelha divina e profunda virá à tona e nos fará dignos de sermos redimidos né então amados vejam bem que para o benê-israel né existe essa verdadeira esperança e para nós benê-noa essa verdadeira esperança não é morta ela é realidade ela é real ou seja nós precisamos almejar a redenção final mas a começar agora agora mesmo nós não podemos iniciar a nossa redenção como que para o amanhã mas sim iniciarmos a nossa redenção agora mesmo mesmo antes da revelação do justo machia e isso está em cada um de nós basta você querer realmente te chuva te filar estudo da torah e seus mandamentos estudo das sete leis universais e suas ramificações e a de sedaká está em cada um de nós e sobre o desejo de poder né então o faraó disse a Moshe retire-se daqui no dia que você ver novamente o meu rosto morrerá e Moisés respondeu você falou bem todo mal é na realidade uma versão decadente isto é uma distorção de alguma forma de santidade o faraó era a expressão decadente da capacidade de Deus de passar por cima dos limites da natureza em seu modo decadente esse poder se converteu na indiferença arrogância em relação a toda autoridade que não fosse a do próprio faraó então o faraó se tornou essa decadência né só ele ele encarou dessa forma né só ele é Deus e só ele tem o poder mas nada e mais ninguém nesse contexto quando o faraó disse a Moshe no dia em que você ver o meu rosto morrerá ele estava alertando-o inconscientemente de que ninguém pode contemplar a infinitude de Deus e sobreviver Moshe concordou nenhum ser criado finito pode experimentar a infinitude de Deus e continuar existindo como tal será absorvido pela experiência e se dissolverá na infinitude de Deus entretanto Deus não está preso às suas próprias regras e pode permitir a um indivíduo sobreviver à sua experiência e foi exatamente o que ele fez com o Moshe para lhe possibilitar destruir o mal do faraó lhe revelou seu poder sobrenatural através das pragas todos nós temos o nosso faraó interior ou interno ou seja alguma obstinada oposição às ou hostilidade à santidade divina quando derrotarmos a esse nosso faraó interior haveremos removido todos os outros obstáculos que nos impedem de ter uma vida positiva e saudável e de santidade ok então nessa palavra o desejo de poder realmente nos fala sobre a questão de nós andarmos com Deus de nós podemos realmente fazer com que o nosso faraó interior seja submetido seja vencido seja erradicado que representa o nosso yetzer hará a nossa má inclinação e assim se estabelece a vontade divina nas nossas vidas então nós podemos ter realmente uma vida de positiva saudável e de santidade mas novamente depende de você tomar a decisão correta ok então amados esse é o nosso churro de hoje que nós possamos estar refletindo sobre esses ensinamentos e que nós possamos realmente almejar pela revelação do justo machia a qualquer momento e a qualquer momento mesmo amém ve amém ok então vamos em frente nessa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabino machia agora mesmo amém ve amém shalom shalom shalom